Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com você que acabou fazendo a transferência principalmente quem é do Caixa Tem, tá certo? Mas não vai valer somente para o Caixa Tem, mas muita gente está também passando por essa dificuldade com o Caixa Tem no momento que vai fazer a transferência coloca algo de errado como por exemplo a sua conta seria a conta corrente e você acabou colocando uma conta poupança, ou seria uma conta poupança e acabou botando uma conta corrente quando o dinheiro está lá dentro do Caixa Tem, principalmente do auxílio emergencial e do FGTS, tá? Mas vai valer aí para quase todos os bancos, então fica ligado nesse vídeo, mas antes eu quero te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, pergunta algo, deixa nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí, bom chegou o momento tão esperado, a grana está lá, você vai fazer a transferência e de repente você coloca poupança eu quero falar sobre esse primeiro erro aí, que é no momento que você transfere e coloca poupança sendo que seria a conta corrente. A maioria dos bancos hoje, gente, vamos dizer aí 95% dos bancos ele já funciona com a poupança integrada. Como funciona essa poupança integrada? Você vai no aplicativo do seu banco ou no caixa eletrônico, eu não sei qual é o seu banco, então você vai aí dentro do banco e olha poupança, vai investimentos, geralmente fica no menu, Santander, Bradesco todos esses bancos, você vai lá em menu e vai estar escrito assim, investimento e poupança o Bradesco, se você for olhar bem, ele já tem lá escrito poupança. Ah senhor, mas eu nunca abri poupança nesses bancos, no meu banco eu nunca abri poupança. Sim, você não abriu, mas já tem lá uma poupança aberta porque fica em investimentos. Você vai lá e faz o resgate. No Bradesco é um pouco diferente, não precisa você resgatar. É só você ir lá e sacar com o seu cartãozinho na opção poupança você tira. Então, olhou, o dinheiro tá lá, você faz o resgate ou saca. Beleza, já o Banco do Brasil já é um pouco diferente. O Banco do Brasil ele vai estar escrito variação 73, variação 51, vai estar escrito como variação. Então você vai lá e dá uma olhadinha dentro de investimentos, tá certo? Errei o número da conta, Silvas. E agora? Se você errou o número da conta, o número da agência, o dinheiro vai voltar dentro até de sete dias. Pode passar um pouco mais ou um pouco menos. Então sempre esteja olhando porque o dinheiro pode voltar. Silvas, mas eu fiz tudo certinho, coloquei poupança, coloquei conta corrente, tá tudo certo, a conta tudo certo, o dinheiro não apareceu. mesmo assim, olhe em poupança que pode estar lá. Ah, errei o dígito. Existem alguns bancos que ele até perdoa esse problema seu aí. O dígito às vezes passa. Por exemplo, se o dígito era zero e a opção lá era X, você consegue passar. Mas se o dinheiro não foi nem pra poupança e nem pra sua conta, então pode aguardar que o dinheiro vai voltar. Beleza, então fica ligado na conta porque a qualquer momento pode voltar. Ah, errei o nome. Esse aí errei o nome. Primeiro nome você errou. Por exemplo, era pra botar Elizabeth, você colocou Elizabeth com Z e era com S. Em alguns casos, pode passar. Outros não. Mas se era João e você botou Pedro, com certeza vai voltar o dinheiro dentro desse prazo aí dos sete dias a dez dias, tá? Úteis. Pode voltar antes ou pode voltar depois. Ah, mas o sobrenome, eu esqueci de colocar um sobrenome. Também em alguns casos vai. Em outros casos o dinheiro vai voltar. Isso vai depender muito do banco, vai depender muito do seu relacionamento com o banco. Então, mas vai voltar. Tem perigo do dinheiro no momento que eu fiz a transferência? ir pra outra conta? Não. Por quê? Porque se é principalmente os bancos que exigem que você coloque o CPF e o nome, ele não vai porque naquele momento que você fez a transferência, você colocou o CPF. E o CPF é pra segurança. Principalmente se você errar o CPF, não vai. Porque o dono daquela conta que você digitou não tem o mesmo CPF. Então eles fazem uma combinação que vai acabar que o dinheiro não vai pra outra pessoa. O dinheiro vai voltar pra você que transferiu, tá? Então assim, você colocou o CPF certo, mas a conta é errada. Quando for fazer a transferência, vai ver que essa conta que você colocou lá não tem o mesmo CPF que você cadastrou. Ou vice-versa. O CPF que você cadastrou não é o mesmo da conta. O nome também não é o mesmo. Por isso, em alguns casos, o nome volta. Mas se a conta e o CPF tiver certinho, pode ser que vá. Mas também é bem provável que volte. Então fiquem sempre ligados, mas o dinheiro você não vai perder. Beleza? Você teve mais dúvidas com esse vídeo? Deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu.